Esse é o peep da comunidade, da comunidade A minha vida é muita treta neném Nunca se sabe se a gente vai voltar bem Mas mesmo assim no corre, nós não deixa desejar Porque nós é bandido e não vai abandonar 24 horas por dia, nós tá aí disposto Sem aturar a covardia, sem aceitar papo todo Que Deus abençoe as comunidade É que nós aqui não aceita falsidade Por isso que nós tá aí Tranquilão na favela, fumando do verdinho E se tentar atrasar o bagulho, fica doido Eu sou criminoso Eu sou criminoso Eu sou criminoso E desde menor, eu sou atividade do morro Eu sou criminoso Eu sou criminoso Eu sou criminoso E desde menor, eu sou atividade do morro Eu sou criminoso Eu sou criminoso Eu sou criminoso E desde menor, eu sou atividade do morro Esse é o Bip da comunidade Bip da comunidade Cigado FB Vagabundo Cigado FB 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 Cigado FB